Ai jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar, por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo e lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue, segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo você vê aqui e todo dia você vê os dois e tatua um QR Code também de ambos que facilita muito, tatua na testa que fica mais bonito, do outro lado da testa você põe um berro e escreve realidade, tá certo? Então esse aqui é um trisal jovens, trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro, eu, João Carvalho, várias redes aparecem, tudo igual, a gente faz branding e também quem? Rafael Corrêa, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você, o tio está sorteando 120 livros por mês, 1440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano pra fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui, Pix, assim disse o João, arroba gmail.com, a partir de 5 reais você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube, tem apoia-se, tem padrinho, tem o caralho a quatro. Ah, João, eu moro na Cochichina em 1342, então manda o Paypal. Tem Paypal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso, agora você pode ver o vídeo, tio te ama. Beijo. Tchau! Olá, jovens. Estamos aqui hoje com um pequeno corte, que eu não sei o quão pequeno será. Eu dependo da biruleibice do bolsonarista. Quero agradecer ao menino BK, que me mandou esse vídeo e me forçou a estar aqui passando raiva com vocês. Então sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos e bem-viades, porque hoje o Gimo vai torar. Pegue seu copo de Gimo Morno e se prepare para as doideiras. Cara, vamos lá, né? Semiótica is my passion. Semiótica is my passion. Primeira coisa que eu noto aqui no vídeo, vocês devem estar vendo aqui em cima, é uma estrelinha de Davi e uma bandeirinha do Brasil. A segunda coisa que eu noto no vídeo é um olhar vazio olhando para o abismo. Então, meu irmão, eu tenho certeza que vai ser um pequeno show de horrores, tá? Eu não tenho nem ideia, né? Deixa eu mandar meu ácido estar cheirando aqui para a câmera parar, né? É aquele olhar fosco, saudável, exatamente. Você olha para dentro do olho e existe um certo vazio ali, né? É como se fosse um pires, porém de cabeça para baixo. Sabe, eu tenho uma clara impressão que o Ed Harris do bolsonarismo brasileiro está com o espírito opaco, né? Que nessa foto Kirlian não sai nada, tá? Mas, enfim, este sorriso aí, este olhar para o vazio, o homem não está puro não, tá, gente? Esse homem consumiu doses cavalares de doideira e biruleibice. Se não, vejamos. Xalão, xalão, Eliana, estou muito feliz agora. Já começou bem, já começou bem, né? Se tem uma coisa que é totalmente normal e padrão, é você gravar vídeos em público no meio de um shopping, começando com um xalão. Vamos ver quais foram as informações que ele teve. Eu suspeito, caso vocês tenham visto, se não viram, vejam, né? O vídeo que o tio fez das profundezas do Telegram bolsonarista, a gente já imagina de onde que ele tirou as informações. ...de que o secretário americano que chegou aqui ontem de madrugada... Cujo nome eu nem sei porque eu li a mensagem muito por cima, eu ouvi um áudio em duas vezes no Zap ou no Telegram, tá? E assim, gente, tiozão biruleib randômico, véio, num shopping qualquer. É nesse tipo de cara, é nesse tipo de cara que chegam mensagens sigilosas do secretário de Estado Blinken, do secretário de Estado Antony Blinken, tá? Vocês podem ter certeza, gente, que se tem alguém que vem recebendo mensagens sigilosas do governo estadunidense, é via grupo Selva e Aço, é via Leão de Judá chorando no Telegram dos bolsonaristas. É lá que se encontram as fontes fechadas da inteligência global. Teve uma reunião ontem com o Lula, presidente do Brasil, né? Por enquanto... Por enquanto, gente, por enquanto. Porque eles estão na rua, gritando Selva. Nem todos estão na rua. Alguns estão se recuperando da cirurgia de quadril. Mas os que não estão se recuperando da cirurgia de quadril. Os que não estão de tornozeleira. Eles se estão na rua. E eles gritaram Selva. Tem gente que tá na cadeia, tem gente que tá na papuda, tem gente que tá operando quadril. Tem gente que ficou meio desidratado. O resto tá ali, gritando Miau. Inclusive, gente, eu tô, né? Esqueci de gritar Miau hoje, gente. Que isso? Pior sou eu que não gritei Miau. Deixa eu colocar o Stream Deck aqui pra funcionar pra vocês. Tem gente que está cheiradaça. Também acho. Também acho. Hoje vocês estavam ouvindo das Shashbredestormebumsacraias. Tá? Do Anguizia. Muito bom. Agora vocês vão ouvir o Miau. Só confirma pra mim se vocês estão ouvindo o Miau. Miau. Mas mais do que ouvir o Miau, gente, sabe o que a gente quer ouvir? A gente quer ouvir isso aqui, ó. Toque. Toque. Opa, a puta lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Toque. 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 É a polícia federal, federal, federal. Ó meu Deus, eu me dei mal. Né? Né? Gente, vamos ser sinceros aqui. Nós estamos muito mais próximo do momento do toque, toque, toque. Do que nós estamos próximo do momento da reviravolta dos biruleibes. Isso significa que a gente vai baixar a guarda, que a gente não continua avançando? Não. Isso significa que a gente não tem que mostrar pras pessoas os limites da política conciliatória do governo Lula? Não. Isso significa que a gente tem que se satisfazer com aquilo que um dia foi social-democracia e hoje é só social-liberalismo? Não. Então, a gente continua sempre avançando, né? Vamos aproveitar o ensejo, pra dar a César o que é de César. Menino Lula, leão no exterior, gatinho manso dentro do Brasil, peita Israel e constrói uma posição mais sólida com os BRICS, ao mesmo tempo que abandona ao Deus Dará o trabalhador brasileiro, tá? Eu quero lembrar isso aqui, gente, que isso aqui é uma coisa nojenta que aconteceu, tá? Isso aqui, gente, é uma notícia de ontem. Ontem. O governo recua e desiste de reconhecer entregadores de app como CLT. Porra, meu irmão. E aí depois vira e fala assim, ah, não, mas nós vamos dar um dinheirinho, nós vamos dar um sei o quê. Vocês entendem, gente, que isso não é uma inserção digna? Que isso não é uma inserção digna? Né? E desculpa, gente, pra você recuar, você tem que estar em alguma briga, né, velho? É o recuo preventivo. Sabe? Recuo preventivo chama fuga, tá? Recuo é um movimento tático que acontece numa luta, tá? Isso aqui é fuga, meu irmão. Não houve luta. Isso aqui é cobardia, abandono. Mas não pode criticar, não pode criticar, né? E ainda tem gente que fala que eu sou filopetista. Então, assim, as drogas estão sempre vencendo a guerra contra as drogas. Né? Então, assim, cúncios que somos dos limites, avancemos rumo a um multiverso da loucura. Tá? Vamos mergulhar de cabeça no abismo. Porém, o abismo é uma fossa séptica. Já são 142 assinaturas pedindo o impeachment dele. E ele agora vai ser afastado, se Deus quiser. Desculpa, gente, eu não aguento. É mais forte do que eu. É mais forte do que eu. Eu preciso de achar uma reportagem aqui pra conversar com vocês, cara. Porque, assim, Deus abençoe, né, cara? Deus abençoe a burrice dos nossos inimigos. Tá, cara? Deus abençoe a burrice dos nossos inimigos. Porque eles não cansam de ser idiotas, cara. E se tem alguém que tá aqui na linha de frente da idiotia, na vanguarda da estupidez, é Carla Zambelli. Carla Zambelli é uma mulher que desconhece limites. Carla Zambelli é uma mulher que abraça a máxima do chanceler alemão do pós-guerra Conrad Adenauer, que a inteligência humana possui limite, mas a estupidez não. Tá? Muito esforçada. Né? Quero agradecê-la com uma canção que veio na minha cabeça por um acaso. Te amo espanhola, te amo espanhola, pra que chorar? Te amo... O peso de um ombro intocado pela genialidade. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Como dona Carla Zambelli é quem está propondo o impeachment, quem assina com ela não pode votar. Aí o que que ela foi? Aqui, no dia 22, ela tinha 140, mas fica tranquilo que ela arranjou 150 e tantas assinaturas. Tá? 150 e tantas assinaturas. Com isso, ela conseguiu a proeza de invalidar o voto de 150 e tantas pessoas, de 500 e poucas, que iriam votar. Eles precisam de 300 e muitos. Gente, é só fazer a matemática. Esta gênia, Carlinha, craque do jogo, funcionária da semana, conseguiu a proeza de invalidar o próprio pedido de impeachment. Tá? Ela impediu o impedimento. Tá? Então, dona Carlinha, fica tranquila, porque, Carlinha... Toque! 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 Tá chegando, Carlinha! É a Polícia Federal, Federal, Federal... Ó, meu Deus, eu me dei mal, me dei mal, me dei mal. Indiciada pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica, junto com o Arara Hacker. Junto com o Hacker de Araraquara. Ou seja, em breve, dona Carla... Ó, papuda! Lhe espera! Boa estadia lá, valeu! Ela não prometeu nada e entregou ainda menos. Tá? Tá de parabéns, dona Carla Zambelli. Conseguiu destruir o próprio pedido de impeachment dos biruleibes. O flagelo darwiniano. A notícia boa que eu tenho te contar é que uma chave foi virada. A chave espiritual que nós esperamos por meses e anos. A notícia é boa. Olha a cara do maluco. Você acha que tá puro? Você acha que tá puro? Uma chave foi virada. Temos duas opções aqui. A chave menor da clavícula salomônica foi virada? Seria Pursum o responsável pela viragem da chave menor da clavícula salomônica? Ou viraram a chave Pix? Não sabemos. Mas uma chave foi virada. Isso aqui, cara. Esse vídeo é a mãe falando meu filho bafora jenken e está bem o filho. Você jovem que não sabe o que é o jenken tá? Isso aqui eu acho que é sempre uma informação importante a trazer pro jovem o jovem precisa de saber o que é o jenken tá? Eu acredito na divulgação científica eu me considero uma espécie de pirula da divulgação científica porém brasileiro tá? Então eu vou trazer pra vocês o jenken jenken é uma droga inalante alucinógena alegadamente produzida a partir de fezes e urinas humanas que ao serem armazenadas e mantidas em um recipiente durante um determinado período passam por um processo de fermentação que produziria gases inebriantes provavelmente compostos de metano tá? Tão natural quanto a luz do dia gente o jenken ele é tão natural quanto a luz do dia tá? A droga deixa eu aumentar aqui porque isso aqui cara é espetacular deixa eu aumentar pra vocês conseguirem ver aqui a droga teria origem na cidade de Lusaka capital da Zâmbia um beijo a todos meus queridos companheiros do serviço exterior brasileiro servindo em Lusaka espero que vocês estejam muito loucos de jenken como descrito em 99 pela jornalista Isabel Matheson em sua reportagem Children High on Sewage pra você que não lê inglês crianças doidonas de esgoto Crianças entorpecidas com excrementos não é bom Sewage é esgoto tá? Criança doidona de esgoto do jenken viemos ao jenken retornaremos isso é Santo Agostinho mesmo tá? Infétida Fetentíssima na Quibuntur tá? Isso é Santo Agostinho em Confissão do Magistro você tá sendo um brincalhão aí Turbaína mas você está citando Santo Agostinho de Hipona tá? Do jenken viemos ao jenken retornaremos jenken me vê cinco em seu trabalho Matheson descreve uma cena ocorrida nos charcos de esgoto dois adolescentes mergulham suas mãos na porcaria marrom escura colhendo punhados e derramando em pequenas garrafas plásticas eles manuseiam as garrafas no chão tendo cuidado para deixar espaço suficiente para o metano se formar no topo um cheiro azedo sobe sob o sol quente eu gosto que ela é poética né? mas os meninos parecem não perceber o mau cheiro e a natureza imunda de seu trabalho tá? e aí eu vou contar uma coisa cara o que é mais nojento? o jenken? não o mais nojento é a gente viver numa sociedade onde um senhor de idade que devia estar pescando e indo no bingo aonde um aposentado que devia estar curtindo os netos depois de uma vida de trabalho fudido tá biruleibe das ideia biruleibe das ideia gravando episódio maluco de doideira este senhor é uma vítima tá este senhor é uma vítima este homem foi absorvido por uma rede bizarra de malucos conspiratórios que fazem isso propositadamente pra manipular essas pessoas a favor da manutenção do status quo e é isso que é o mais importante gente as pessoas sentem a necessidade de liberdade liberdade do que? da ideologia liberdade do que? de uma vida alienada tá então nós que somos macaquinhos em busca de outros macaquinhos nós buscamos macaquinhos gente a gente busca sociabilidade essas pessoas no capitalismo tardio são invalidadas porque nós vivemos numa sociedade que odeia velho ele se sente invalidado ele se sente ostracizado ele sente uma necessidade de convívio humano que ele não consegue preencher em outros lugares e ele começa a achar esses lugares e essas sociabilidades e aí em vez dele ser o doidinho de bairro em vez dele ser o ostracizado ele passa a pertencer a um grupo ele passa a se sentir acolhido ele passa a ser um dos caras não burro não deslocado mas um dos caras que vê a verdade gente vocês entendem cara vocês entendem que eu não estou falando aqui do exemplo individual do seu tio Walter eu estou falando aqui de um processo social que serve em última instância para a manutenção das mesmas classes que estão no poder no poder que quem manipula esses velhos lá de cima quem manipula os biruleib lá de cima quando chega no poder faz o que faz day trade em live de ministro da economia vende o país a preço de banana para gringo abandona essas mesmas pessoas ao Deus dará essas pessoas querem mudança essas pessoas sentem que a vida dela está errada numa sociedade etarista numa sociedade maldita do imperialismo tardio numa sociedade onde o capitalismo neoliberal joga a culpa de todo no teu colo e finge que a saída é bolo de pote é ser empreendedor então gente por mais que a gente esteja aqui pensando mostrando criticando a gente tem que entender que eles são vítimas também nós temos que sempre estar do lado do povo sempre estar do lado do povo e aí tem um outro detalhe também quando a esquerda abandona suas pautas máximas e só aceita suas pautas mínimas e chega na pauta nenhuma pro cara é farinha do mesmo saco gente vamos lembrar aqui do Leonel Brizola o PT uma galinha que cacareja pra esquerda e bota ovo pra direita Leonel Brizola falava isso meu irmão lá na década de 90 mas esses idosos não são de uma classe específica classe média alta não são não não são não os irmãos do meu sogro que são tudo sitiantes donos de sítio pequeno trabalham na roça estão todos doidos de bolsonarismo de biruleibis de telegram gente que foi caminhoneira uma vida inteira gente que trabalhou de chapa não é classe média alta não meu irmão são povo são povo maioria é pobre aposentado que não recebe visita do filho que não tem ninguém na vida quem tira dinheiro disso quem financia sim tá mas não é não meu irmão não é não lá em neves no cursinho você vê o tanto de gente que vira o olho pra gente que tá enfiado nesses trem até o final cara e tão vivendo na comunidade tão vivendo no morro fodido mal pago sabe então assim pega uma classe média alta branca e com educação formal pega sabe por que que pega porque quando você vai na paulista quem vai pra lá é quem tem essa grana só que chega nas igrejas da periferia meu irmão o cara não tá na paulista num sábado ou num domingo passeando porque ele tá trabalhando igual um fodido batendo laje no fim de semana nós temos que brigar por esse povo nós temos que brigar por esse povo por ele com ele por eles neles sabe então assim meu irmão a gente tem que ver que esse bagulho é muito mais embaixo que pra além da gente pensar na tristeza que é essa conspiração essa doideira que isso serve a um propósito político que quando essas pessoas chegam no poder e por essas pessoas eu digo as pessoas que manipulam um coitado como esse senhor o que que elas fazem elas ajudam esse senhor elas aumentam o acesso à saúde elas melhoram o SUS elas garantem a soberania nacional não vendilhões do templo enganadores do povo mas enfim né eu peguei um vídeo de 4 minutos 4 minutos pra gente fazer um bagulho rápido e rir aqui e trocar uma ideia e trazer algo e agora tem 25 minutos que eu tô falando dos primeiros 40 segundos então desculpa foi virada no Brasil que os militares não fizeram Deus usou o secretário né de relações aqui aqui tudo que a gente falou batendo aqui Deus usou o secretário meu irmão quem usa o termo Deus usou Deus usou o fulano pra fazer isso quem usa esse termo meu irmão não é católico não é cardecista não é o pessoal do candomblé o termo Deus usou o fulano para operar não sei o que é clássico clássico do neopentecostalismo esse homem tá recebendo merda na boca direto do pastor direto do pastor tá católico também usa não os católicos que não sabem que são batistas usam tá os católicos que não sabem que são batistas usam João por que você tá falando católico que não sabe que são batistas porque só quem usa isso dentro da igreja católica que eu já vi é o pessoal de canção nova é o pessoal sede vacantista hard então é a galera tá então não é todo mundo não que também faz o que venda que também é o que teologia da prosperidade agora teologia do domínio eu estou estudando eu não gosto de falar sem estudar tá eu não gosto de falar sem estudar eu tenho o mais profundo respeito pela ciência da religião que se erigiu enquanto ciência e já não aceita certas pataquadas tá então estou estudando teologia do domínio pra poder falar direito mas que isso é clássico da virada da teologia da prosperidade é tá estados unidos e ele começou o vídeo com shalom gente e ele começou o vídeo com shalom obrigado querido ela estuda isso quem quem estuda isso cal solar indica pra gente quem estuda isso deixa eu ver se você falou alguma coisa aqui pra trás Angela Natel tá jovens procurem aí os artigos eu vou procurar também tá me dá dois segundos que eu vou pegar minha nóia aqui eu preciso de estrondar na droga já volto oi gente o véio é doido demais vocês querem entender o que é TDAH eu fui ali fora buscar o cigarro que estava no meu bolso tá que estava no meu bolso tá bom então bem vindo bonde do vem vance vamos voltar aqui ao vídeo porque sinceramente BK obrigado tá BK você entrou achando que ia ter risadas tem educação filha da puta o Blinken que é judeu esfregou o dedo na cara do Lula no privado do STF também ele foi nas três casas no STF eu não sei se o Anthony Blinken é judeu alguém eu vou confirmar essa informação eu não sabia né mas aí os caras isso aqui gente eu vou te falar o que é isso aqui isso aqui é mentalismo e leitura filha tá o que o pastor faz ah tá seus avós maternos eram judeus húngaros ok tá é ok ele é judeu sim tá aí beleza é só pra confirmar né cara que essas informações vindo de onde vem a gente nunca sabe se bate ou não e normalmente não bate né agora deixa eu contar um segredo pra vocês gente não esfregou nada o Anthony Blinken teve aí a mídia brasileira é muito culpada tá aqui meu irmão a mídia brasileira a grande mídia Globo Folha de São Paulo Estadão é muito culpada porque eles acendem todo dia uma vela pra Lúcia e outra pra Jesus Cristo tá todo dia estão acendendo uma vela pra Deus e outra pro diabo sabe por quê porque ao mesmo tempo ao mesmo tempo que se cozinha de um lado o bolsonarismo se cozinha de outro o lulismo na esperança de que se mantenha apesar dos pesares tá olha que coisa insana né como que é a assessoria de imprensa dos gringos que a gente chama de grande mídia nacional o Blinken veio teve uma conversa com Lula de mais de hora onde chegaram a vários pontos incomuns onde conversaram de boa e quando em relação a questão de Israel o Blinken só falou que discordava e foi isso o que que a mídia pega pega a conversa inteira pega qualquer acordo que foi costurado pega o teor da conversa que foi uma conversa aberta tá tinha gente lá tá Itamaraty tava mediando não sei a conversa que foi tinha muita gente da imprensa o que que eles pegam eles pegam um único momento onde houve uma discordância não em relação a isso nós temos opiniões diferentes e tal e aí meu irmão falam como se ele tivesse vindo dar uma chamada e aí manda no grupo do zap manda no grupo do telegram desse senhor um recorte do título da notícia falando Antony Blinken discute com Lula sobre não sei o que sobre questão de Israel e tal escreve um rio de bobagem você acha que esse senhor vai atrás vai ler vai ver o que aconteceu vai pegar não vai não vai não vai temos discordâncias aí vira a mídia e fala assim Antony Blinken falou que vai moer o Lula na pancada e com outro detalhe muito bem lembrado aqui Vox von Saturn se o Blinken tivesse achado errado foda-se o Blinken meu irmão o Brasil é um país soberano Blinken é verde verde é bambu bola na rede imperialismo no teu cu e no senado e botou o dedo em riste na cara de todos eles botou o dedo em riste na cara de todos eles fonte telegram do selviaço e falou que o Brasil não terá mais o apoio dos Estados Unidos isso não foi dito em momento nenhum não apenas isso não foi dito em momento nenhum como acordos foram negociados é pior sofrer sanções se eles não fizeram uma retratação sofrer sanções se não fizeram uma retratação bicho olha a insanidade cara e olha que loucura ele está feliz com a possibilidade do Brasil sofrer sanções eu quero lembrar pra vocês que o Brasil quase colapsou com 11 dias de localte de caminhoneiro 11 dias de localte de caminhoneiro o Brasil quase colapsou você não sabe o que é sanção não meu senhor você não tem ideia do que é sanção estudos de Ivy Leaguers americanas mostram que as sanções na Venezuela são indiretamente responsáveis pela morte de mais de 25 mil pessoas sanção não é o coelho da Mônica sanção é a arma mais covarde de guerra o patriota está sempre torcendo pro Brasil né velho é isso pra ele o sanção é o sanção da Dalila né é urgente pelo que o Lula falou contra Israel se eles não se retratar eles todos serão presos nos Estados Unidos que os Estados Unidos já tem contas deles olha o absurdo olha o absurdo se o Lula não se retratar ele vai ser preso nos Estados Unidos olha o grau olha o grau olha o grau da insanidade né primeiro que o Lula foi até brando demais o Lula dá um reconhecimento ao Estado ilegítimo de Israel que nem deveria o Lula foi muito pontual mostrando que ele estava falando do Estado ilegítimo de Israel do seu governo Netanyahu e do Apartheid que virou genocídio meu irmão é 100% é F-style é F-style e agora eles vão fazer o que eles vão sequestrar o presidente do Brasil à noite levar ele para os Estados Unidos e prender ele em Massachusetts né em paraísos fiscais eles tem conta lá né em paraísos fiscais ele acabou de dizer que os Estados Unidos é um paraíso fiscal agora sabe quem que tem conta em paraíso fiscal meu irmão Guedes o seu ministro o ministro Paulo Jegues ele tem conta em paraíso fiscal oi Tomazinho tudo bom com você meu amor dá um oi para os jovens aí oi jovens de novo oi jovens de novo tá é o papai está na live aqui o papai vai terminar de gravar e vai lá brincar com você tá combinado 10 minutos papai está recebendo 10 minutos aqui tá bom e aí o papai vai lá brincar com você você já almoçou meu amor não daqui a 10 minutinhos papai vai lá então tá para te dar comidinha combinado depois a gente joga um pouco de futebol a gente joga um pouco de futebol a gente joga futebol juntos sim de 5 5 gols combinado vai ser desafiador vai ser desafiador meu amor ah eu tenho que tomar cuidado que você tá muito habilidoso você tá chutando muito bem você tá defendendo muito bem eu posso ir no gol menor pode você pode ficar no gol menor eu fico no gol grandão é que pai eu tenho que ter menos espaço não sim é mais justo você é menor você fica no gol menor o papai é grandão o papai fica no gol maior eu sei eu vou ficar bem atento tá combinado tá combinado daqui a pouco o papai tá indo tá meu amor então jovens o que nós temos aqui nós temos esta insanidade nós temos essa deslocação da realidade aonde você veicula as coisas com meias verdades construindo mentiras e isso gente é método isso é método eu vou colocar aqui pra vocês novamente um livro o qual eu recomendo a leitura pra absolutamente toda e qualquer pessoa que quiser entender como esses caras operam tá como que esses caras operam deixa eu só abrir ele aqui eu vou inclusive fazer melhor tá eu vou fazer melhor eu vou colocar esse livro assim que eu consegui achar ele aqui porque eu sou burro e perdi o livro o que que eu fiz com o livro gente acabei de downloadar essa porra o tio é velho né mas é pelo menos um velho que se esforça um velho que não come da lixeira da ideologia achei tá eu vou abrir o livro aqui pra mostrar pra vocês tá acredite estou mentindo confissões de um manipulador das mídias do ryan holiday esse livro é importantíssimo tá bicho se você bater o olho no primeiro parágrafo no primeiro parágrafo no primeiro capítulo você já vai falar assim caralho é isso tá vendo diga-lhes aquilo que querem ouvir deles o que se espalha não o que é bom ajude-os a enganar os leitores meu irmão isso aqui é um livro mais antigo na época trabalhava com blog hoje em dia os caras só portaram isso pra telegram pra whatsapp pra facebook tá aqui tá o manual inteirinho de como fazer essa porra tá se você quer ver como que essa galera faz essa porra é só colar ali nesse livro isso aqui é um manual de manipulação midiática testado e comprovado que deu maravilhosamente certo eu tô fazendo o upload aqui pra todo mundo poder ter acesso a esse terrível acidente do livro que caiu do caminhão sinto muito pelo acidente terrível que fez esse livro cair do caminhão deixa eu só mudar as características aqui do share pra eu poder dar share com todo mundo aqui pronto link copiado vamos pro nosso chat Luan uma pessoa terrível Luan uma pessoa terrível pronto agora vocês meus amores tem acesso ao livro que ensina esse método é importante é importante pra gente poder lutar contra tem fatos que comprometem eles com narcotráfico e outras coisas mais né denúncias né que o cabarral já passou pros Estados Unidos em depoimento e fatos que comprometem com narcotráfico vocês lembram da BIM paralela do PCC e do PCC chinês tá vou até abrir aqui porque PCC PCC chinesa BIM paralela você lembra desse maluco gente tá você lembra desse maluco eu tô tentando achar aqui uma reportagem que fala aqui ó ó as doideira ó as doideira plano golpista de Bolsonaro na BIM inclui associar Moraes ao PCC e aí se associa Moraes ao PCC se associa o Lula ao PCC e associa os dois ao PCCH ao Partido Comunista da China olha a insanidade tá olha a insanidade do grau que os malucos chegam gente tem um vídeo que eu faço reagindo ao maluco da BIM paralela tá que foi um vídeo do meteoro tá lá no canal aonde o cara fala que o primeiro comando da capital e o Partido Comunista da China são ligados por quê? porque os dois chamam PCC sendo que um chama PCCH mas foda-se não pode ser coincidência né gente o mar é um grande biscoitão o silogismo tá aí pra isso sabe hoje Brasília está em luto está em polvorosa graças a Deus a justiça ou tá em luto ou tá em polvorosa meu senhor a chave foi virada a chave foi virada a chave espiritual essa quadrilha que tá no poder vai sair vão ser presas porque graças a Deus Deus usou os Estados Unidos Deus usou os Estados Unidos gente eu vou te contar tem uma quadrilha que tava no poder e boa parte dela já começou a ser presa né a quadrilha meio que já saiu e meio que tá sendo presa não já? nessa nós concordamos com esse senhor a quadrilha já saiu e a quadrilha está sendo presa inclusive ontem tivemos a prisão de mais empresários né que patrocinaram os acampamentos golpistas não sei se eles tiveram gente o prazer de ver a oitiva desses empresários que essa é é uma coisa de louco né o senhor esteve presente nos acampamentos golpistas? não nunca coloca o vídeo aí quem é essa pessoa nesse vídeo? o senhor reconhece essa pessoa nesse vídeo? é você? sim sou eu o senhor tem pelo menos três vídeos indo no acampamento ah não mas aí eu não considerava isso né estar no acampamento eu não considerava os vídeos que comprovam que eu estive lá como estando lá né enfim aqui botar o dedo um riste na cara de todos eles do STF o juiz do STF os senadores os deputados os líderes de todos os partidos os líderes de todos os partidos o Blinken em um dia se encontrou com 600 pessoas diferentes mandando todo mundo tomar no cu o Blinken veio pelado tomou 42 tadalafila a rola batendo no queixo botou todo mundo em fila e já começou e essa tetinha aí filha da puta filha da puta tetudo do caralho vem o próximo aí Renan Calheiros filha da puta calvo desgraçado comi tua mãe foi isso que ele fez botou botou na fila meteu a tadalafila passou o peru em geral engravidou o Lula todos eles com provas de corrupção e o Blinken desafiou ultimou todos eles deu ultimato ou você se posiciona e faz o que nós estamos mandando ou todos vocês vão ser presos nos Estados Unidos não é nem aqui no Brasil todos vocês vão ser presos todos os ministros do Supremo todos os líderes de partido do Brasil inclusive os bolsonaristas todos os deputados inclusive os bolsonaristas todos os senadores e o presidente do Brasil todos eles vão ser presos ao mesmo tempo nos Estados Unidos e ele falou isso com todo mundo num dia só me parece real nós entramos aqui como nós entramos ontem à noite no nosso avião e saímos a hora que a gente quer e fazemos o que nós queremos falou tudo isso olha o que ele falou eu cheguei aqui de madrugada não avisei a ninguém vim no avião da mulher maravilha que é inclusive invisível vocês nem me viram entrar eu teleporto eu tenho poderzinho eu solto o raio falou tudo em português quem estava lá contou pro pastor amigo meu voa apolo voa voa inclusive quem estava lá contou pro pastor amigo meu bingo vocês acham gente que pode abandonar todo mundo ao deus dará vocês acham que revolução brasileira pra acontecer não tem que disputar esse povo não olha o dano olha o dano tá o pastor amigo meu ouviu de um cara que estava lá aonde em todos esses locais ao mesmo tempo na sede de cada partido no senado na câmara no stf com o presidente lula o cara estava lá em todas e ouviu tudo passou o dia inteiro com um blin as nossas orações estão sendo respondidas eu não aguentei eu tinha que te contar isso então querida ah xalom xalom Elihana Elihana é o nome da pessoa pra quem ele está mandando esse vídeo pode começar a glorificar Deus que a chuva de justiça chegou nós estamos vivendo olha olha essa teologia do antigo testamento hein gente pode começar a glorificar Deus porque o Brasil vai ser vítima de sanções e milhares de pessoas inocentes vão sofrer por causa disso glorifique Deus enquanto os meteoros caem sobre Gomorra novos tempos nós vamos ver muita justiça sendo feita e esses algoses da corrupção né esses malfeitores malignos bandidos corruptos ladrões vão ser punidos e o Brasil vai viver o maior avivamento na face da terra e esse e esse o maior avivamento da face da terra audiência que eles queriam prender o Bolsonaro hoje o Bolsonaro ficou calado porque ele não teve os advogados dele não teve acesso a todos os autos foi foi por isso que ele ficou calado não é porque ele não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo não não é porque ele sabe que todas as provas materiais são coletadas e indicadas não é porque ele é um covarde não é porque ele é um ele ficou calado porque os advogados não tiveram vocês entendem gente como que tudo é justificável como tudo se torna justificável Bolsonaro fica calado engolindo em seco é internado no outro dia com a bosta quase saindo da boca igual a estrela do mar milhões de provas milhões de comprovação os aliados dando com a língua nos dentes os caras tem que manter a narrativa não igreja eu o pastorzinho aqui tem um amigo o mesmo cara que tá com o Blinken depois ele também tava lá dentro da polícia federal ele era a mesa tá ele era a mesa não é quando você é burro tudo faz sentido não Rafael é quando você está dentro de um culto tá é quando você você foi vitimado por lavagem cerebral você só consegue se comunicar com outros iniciados isso é um culto gente isso é teoria da conspiração isso é culto isso é alienação brutal brutal e é o que ele seria acusado então ele ficou calado ele tinha o direito de ficar calado porque eles queriam que ele falasse alguma coisa se comprometesse ele seria preso já tinham preparado até uma cela pra prendê-lo e e aí a história a história boa tem que ter detalhe gente se tem uma coisa que o seu tio da sua sua família tem um tio que pesca tá toda a família brasileira tem um tio pescador tá a história pra ser boa ela tem que ter detalhe gente não é só assim ah se ele falasse ele seria comprometido não já havia uma célula feita para Bolsonaro essa célula foi preparada por satanistas do PCC junto com cultistas do foro de São Paulo essa cela tinha mais cruzes em X e dildos de duas cabeças do que a farofa da GK você entende gente que precisa de ter a historinha maluca que é ela que dá a confiabilidade que quanto mais absurda for a história mais confiabilidade ela dá pra quem tá dentro do culto porque pra você acreditar naquilo você tem que ser um iniciado você tem que ter passado pelo apanatatismos pitagórico vamos voltar na Grécia o jovem gosta muito de culto órfico e de culto pitagórico é o que o jovem gosta o jovem ama tá o que que é o apanatatismos o apanatatismos era o momento iniciático aonde alguém adentraria de fato para dentro do culto e ele se torna um escolhido como que ele se torna um escolhido subindo e descendo dos céus transcendendo transcendendo esse momento de transcendência faz com que ele se torne um escolhido e uma vez escolhido ele é exposto a linguagem iniciática a linguagem dos escolhidos e ele deixa de ser uma pessoa comum uma vez neófito uma vez dentro do culto ele vai conversar com as pessoas do culto ele estará exposto a uma nova verdade tornou-se um alecrim dourado nós estamos diante de alecrins dourados conversando com outros alecrins dourados então eles precisam de algo que os diferencie quanto mais absurdo quanto mais bizarro e um retroalimenta o outro mais eles são diferentes do comum de quem não vê a verdade essa verdade oculta que somente cabe a quem aos escolhidos Benjamin Netanyahu convidando ele falando que ele é a única pessoa representando o Brasil que tem autoridade para apaziguar esse conflito que esse imbecil desse Lula Benjamin Netanyahu convidando Bolsonaro para mediar o conflito você sabe quando isso aconteceu né é a única pessoa que tem autoridade falou contra os brasileiros e contra Israel e contra os judeus no mundo todo então querida um beijo coração eu estou muito animado as nossas orações já são respondidas eu estou muito animado eu estou muito feliz ele está de fato eufórico por quê? porque mais um indício mostra que ele está certo por mais que lá no fundo da cabeça dele de vez em quando bate um toque 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 fala será que eu entrei num culto maluco? não mais um indício veio o culto precisa disso gente o culto precisa de estar na beira do escatom o culto precisa de estar na linha de frente no momento último antes dessa apostasia por isso que é mais 72 horas e mais 72 horas e mais 72 horas é por isso que a escatologia tem que estar sempre presente está para acontecer agora está para acontecer a qualquer momento vai acontecer agora está acontecendo começou a acontecer deu uma freadinha mas vai acontecer amanhã isso é método gente nós vamos ver o maior vivamento da face da terra em breve que a justiça inclusive quem tiver interesse tá eu vou pegar um livro aqui pra vocês eu vou pegar um livro aqui pra vocês enquanto eu pego o livro eu vou deixar o áudio de um grande cientista brasileiro acorda cara acorda gente acorda tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar porra acorda caralho acorda acorda peterberger que era o dorsal sagrado elementos elementos para uma teoria sociológica da religião meu irmão quer um livro bom quer um livro pica quer entender como que criador se torna criatura e criatura se torna criador cola no peterberger tá cola no peterberger baita livro livro importante aqui tá derrubado loão derrubou o processo pessoa horrível horrível temos que combatê-lo as mudanças vão acontecer um beijo no coração fique com Deus xalão xalão gente isso aqui é muito triste isso aqui é muito triste mas ao mesmo tempo é muito importante pra gente ver como que isso funciona na prática pra gente poder combater isso a risada aqui é desespero tá então fica aqui então né o que deveria ser uma leve coisa virou o vídeo do dia tá Rafa esse aí fica pra segunda tá jovens um beijo no coração de vocês até a próxima e tchau tchau o capitalismo falhou falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocou